Fala galera, saudações mais uma vez no canal Let Yourself Pessoal, dando segredo em nossas videoaulas e dicas tutoriais Eu criei uma aula passada referente a acessos, permissões de contas no Windows Mas eu esqueci de explicar para vocês como a gente cria essas contas Para depois, posteriormente, definir os acessos e permissões O procedimento é simples galera Primeiramente você tenta logar no seu computador normal, como você loga sempre Com certeza esse login que você criou quando você instalou o Windows é o de administrador O meu aqui é esse, Let Yourself Vou mostrar para vocês qual é o caminho galera A gente vai em configurações Contas, contas de sincronização dos usuários Essa primeira conta que a gente cria quando a gente instala o Windows É a conta que fica como administrador Está aqui, Let Yourself, conta local, administrador Não usei uma conta Microsoft Essa conta é a que vai definir os acessos e permissões que eu disse para vocês na aula passada Mas como a gente cria contas secundárias com bem menos acessos e permissões? O procedimento é simples galera Primeiro, se sua conta de administrador não tiver senha, você pode inserir uma senha sem problema Qual o procedimento? Opções de entrada Aqui ele fala para mim que eu não tenho senha, mas se eu quiser posso adicionar Você vai clicar em adicionar Vai colocar a senha, vai repetir uma vez e vai colocar o lembrete A senha que eu vou colocar é teste Certo? Eu redefinir teste E o lembrete, a dica da senha é lembrete Colocou sua senha, você vai colocar em avançar Certo? Vai concluir Pronto Conta administrador com senha, computador protegido O que você vai fazer agora galera? É famílias e outros usuários aqui do lado Você vai clicar Vai mostrar para você essa tela aqui O que você vai fazer? Você vai adicionar outra pessoa de PC Pode ser com outras pessoas se você quiser Um exemplo, se você tiver dois irmãos Você pode adicionar os dois sem problema É claro que assim, sempre que vai mandar É o seu que está com o administrador Eles não necessariamente precisam ter contas da Microsoft ou e-mail Você pode criar uma conta local Se você quiser adicionar o e-mail dele da Microsoft normal Se não, você pula aqui Não tem as informações de entrada dessa pessoa Certo? Você vai clicar em avançar Ele vai mostrar uma outra tela para você Vai pedir aqui para você criar sua conta Se você quiser criar, você cria Senão você não precisa criar Você vem aqui Adicionar o usuário sem uma conta Microsoft Certo? Aqui você vai colocar Que usará esse computador Vamos lá Eu posso colocar Irmão 1 Você pode pedir para ele definir uma senha Aqui eu não vou colocar Mas Se ele pode criar uma senha para ele sem problema Você vai clicar em avançar Certo? Ele acabou de criar um acesso aqui Agora eu vou criar o acesso para o segundo irmão O procedimento é o mesmo Vou adicionar Vai pedir para me esperar um momento O mesmo procedimento Eu vou pular Não tem as informações de entrada dessa pessoa Certo? Como eu expliquei Não necessariamente você já ter conta da Microsoft Vou adicionar novamente um usuário sem uma conta da Microsoft Tá? Aqui embaixo Aqui eu vou colocar irmão 2 E vou criar uma senha só para mostrar para vocês Tá? Vou colocar aqui a senha 1, 2, 3 Vou repetir 1, 2, 3 E eu lembrei de ter a sequência Vou clicar em avançar Certo? Então O que é agora o nosso computador? É o acesso de administrador Que é o meu Certo? Do It Yourself com senha Com esses dois outros acessos O irmão sem senha E o irmão 2 com senha Vamos supor que você queira excluir esse acesso Não tem problema Clicou com o direito Clicou em cima Remover Ele vai remover sem problema Eu por exemplo vou remover o 1 Vou clicar aqui Vou remover Eu fiquei aqui agora com o meu acesso de administrador Irmão 2 Vamos ver se funcionou Vou fechar aqui Eu vou fazer um log off Certo? Aqui ó Vou clicar aqui Ó Estão vendo? Essa aqui é administrador Que é o que vai mandar Quando você cria a permissão De acesso E essa aqui é o Outro acesso Que tem uma permissão Sim Bem menor do que administrador Tá? Porque ele não pode definir nada Vou clicar aqui ó Certo? Vou digitar A senha 1, 2, 3 Vou dar um enter Ele vai entrar automaticamente Tá bom? Se você quiser voltar como administrador Você vai acessar novamente Tá? Aqui ele tá preparando A área de trabalho Aquela Baboseira toda De inicialização do Windows Então assim galera Só pra vocês entenderem É... Esse processo É interessante Pelo seguinte ponto Você como administrador Determinando e configurando acessos Você pode configurar Quantas outras contas Você quiser Porque essas contas Não tendo acesso De administrador Não vão poder Fazer nada Que arrisque o desempenho Na sua máquina Do seu Windows Tá? É só você definir Acesso direitinho Que não vai ter problema nenhum Você pode deixar Quem você quiser Usar o computador Desde que ele não use Na sua senha Tá? Pra que ele não possa Ter acesso Pra mudar Absolutamente Nada Tá bom? Então assim Eu criei a aula anterior E quem quiser Entender legal o processo Assiste primeiro essa aula Depois volta A aula anterior Que a Que tá nomeada Como configurando Acesso e promoções Do Windows 10 Que você vai entender Direitinho o processo Tá bom? Então assim Eu não vou deixar isso acabar Pra não ficar uma aula muito grande Então ele vai acabar Vai entrar no Windows Se você quiser voltar Na sua conta de administrador Você faz o log off novamente E loga com o administrador De novo Pra poder E se quiser Alterar alguma coisa Tá bom? É isso aí galera Um grande abraço Fiquem com Deus